Eu tô sendo perseguido aqui por três eratossauros! Eita, nossa, atrás de mim! Consegui driblar? Não, bati a cabeça na árvore! Nossa! Socorro, galera! Eles estão muito atrás de mim! Ai, ai, ai! Tem que cuidar pra não bater a cabeça aqui, ó! Tá, beleza, consegui desviar, eu acho! Ó, tem um... Estão muito atrás, velho! Socorro! Eu tô gritando aqui pra ver se algum Uta me responde... Mas, pelo visto, não! Nossa! E agora? Beleza, cheguei na praia aqui! Ó eles ali, ó! Ó os três atrás de mim! Ok, vou utilizar toda a minha velocidade agora! Vamos lá? Foi! Ah! Valeu aí, eratossauros! Come poeira agora! Olha, estão chegando... Ah, são só dois! Eu achei que eram três! Beleza, saltamos aqui! Aí, mandei uma ameacinha! Ó o cara vindo, ó o cara vindo! Ó! Vou dar mais uma aqui, ó! Aí, ó! Hihihihi! Ah, são três mesmo, ó! Ó lá o outro chegando lá! Aí, ó! Consegui driblar os três seratossauros! Vou ficar aqui em cima agora! E tá chegando mais um lá no fundo! Caraca, são quatro! E eu não sei porquê, mas eu tô com a impressão que eles vão atacar aquele seratossauro, velho! O cara tá escondido ali, ó! Será que vai atacar? Ou faz parte do bando? Não, atacaram! Nossa, os caras tão atacando da própria espécie, velho! Que isso! E estamos aqui com o nosso Pyro Raptor Dark Blue, visualizando uma batalha que acabou de acontecer aqui na nossa frente! Loucura! Hoje é um dia de caos! Olha, eu tô vendo aqui que tem um seratossauro bem ferido! De repente a gente poderia atacá-lo até! Na verdade, tem mais de um bem ferido! O outro ali também tá! Eu tive uma ideia, vai ser o seguinte, ó! Ai, o outro saiu correndo ainda! Eu vou descer aqui e chamar a atenção daquele que tá de bobeira ali, ó! Ó! Beleza! Bora! Nossa! Caraca! Beleza, eu não esperava por essa! Nossa, caí do outro lado! Ok, vamos deixar os caras... Aí, ó! Cheguei! Agora eu vou morder ele aqui, ó! Ó! Nossa! Não, não, não! Completamente errado! Completamente errado! Aí! Ai, galera! Cara, a gente quase foi eliminado! Mas conseguimos sobreviver! Eu também fui muito ruim, né? Porque o cara tava de ladinho ali, e aí eu achei que ele não ia ir, ia deitar, mas acabou que ele se virou e me atacou, né? Então, deu ruim pra gente! Mas tá tranquilo agora, só recuperar aqui! O Dark Blue não será eliminado facilmente! Acabou de chegar aqui mais um Pyro Raptor! O cara tá ali agora! E um dos Ceratossauros eliminou, velho! Que isso? Ele tá tentando ali morder o nosso amigo! Vou ameaçar! Que isso? A Doca foi invadida! Olha só! Tá cheio de carcaça! Eita, ele tá tentando morder! Acertou! Opa, opa! Vambora! 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 Que isso, galera! Ô, louco! O cara deu uma mordida ali e pegou na perna do nosso amigo! Cara, que loucura! Olha só quanta pegada tem aqui e quanto Ceratossauro falecido! Vamos ficar aqui com o nosso brother, vou mandar amizade pra ele! E aí, cara? Beleza! Tá tranquilo! Recupera aí! E parece que os Ceratossauros estão tomando aqui a região! É a Doca dos Ceratos, no caso! Olha, eu acho que ele cara tá gritando pra alguém ali, ó! Ih, rapaz! Tá vindo pra cá correndo ainda! Será que tá vindo algum carnívoro? Opa! Ali do outro lado tem dois Ceratossauros Rex! Um adulto e um filhote! O que que tá acontecendo aqui, velho? É loucura! Tá chegando altos carnívoros aqui na Doca! E o Tiranossauro Rex acabou de mandar um grito de lá de longe! O Tiranossauro Rex Juvenil acabou de chegar perto da carcaça e tá intimando ali o Ceratossauro que foi embora! E aqui o Tiranossauro paleontologicamente correto tá aqui paradão! Mandar amizade pra ele! Olha, ele mandou amizade! Beleza, tranquilo! Aí, opa! Outro! Tem mais um aqui, ó! Olha só! Outro Pyro Raptor! Aê! Mandar amizade pra ele! Perfeito! Opa, opa! Aquele Ceratossauro ali não é brother, velho! Tem que cuidar! Se bem que ele eliminou aqueles Ceratossauro que estavam machucados, né? De repente, ele é de boa! Vamos ver! Ó, tô mandando amizade! Vamos ver se ele vai responder! Não, ele tá ignorando e foi embora! Beleza! Ok, vamos passar aqui atrás do Tiranossauro Rex! Beleza! O outro Pyro acabou de ir, eu acho que pro laguinho que tem aqui em cima! Estamos nos alimentando aqui nas carcaças, eu e o outro Pyro Raptor! E agora a gente vai migrar, galera! Vamos sair daqui! Já dei um grito aqui pra ele! Será que ele vai vir? Ah, ele vai vir! Beleza! Vamos lá! Vamos ir pro Lago Gêmeos agora que é onde tem a Muvuca! E vamos seguir essa direção aqui e de repente a gente já dá de cara com aquele outro Pyro Raptor! Ele tinha ido nessa direção! Então vamos tentar resgatar o nosso amigo! Opa! Eu acho que o cara encontrou alguma coisa! Ou ele se perdeu da gente! Vou dar uns gritos aqui! Vamos ver! Ué! Pra cá, rapá! O cara tá perdido, ó! Ali, ó! O cara se perdeu de nós, velho! Beleza! Coitado! Aí, vambora! Ele tá vindo? É, agora ele tá vindo! Ok! Não posso correr muito no meio da floresta, senão ele se perde! Nosso amigo tem um probleminha, coitado! Galera, acabamos de encontrar mais dois Pyro Raptores! Eu já tô aqui praticamente 100%, tá de boa! Já tomei água também! E, bom! Vamos correr aqui, né? E eu acho que tem uma carcaça aqui pro lado que eu vi até, ó! Deixa eu ver! E, rapaz, opa! Tem o Alossauro sentado aqui, ó! Vou mandar ameaça pra ele! E, rapaz, ele mandou ameaça de volta! Não saiu correndo aqui, já! Nosso brother tá machucado? Ué! O cara tava muito ferido, então! Ó! O Alossauro tá observando ali, olhando pra nós! Talvez ele queira brigar! Eu vou te arrebentar! Tente por dente! Acabou de chegar outro Pyro Raptor! Agora a gente tem uma galera aqui, ó! Ó! Todo mundo conversando com ele, de boa! Só eu aqui, diferentão, né? E também tem o Giganotossauro, bem na esquerda! Só observando a gente! Daqui a pouco ele pode atacar! Mas, beleza! Vamos ficar aqui! Vou até deitar um pouquinho! De repente, ele se junta ao grupo! E a gente ataca o Alossauro! Doze segundos depois... Ih, rapaz! Acabou de chegar uma galera de alo aqui! Ui! Nossa! Passei! E já mordi! Chamei a atenção e consegui driblar de todos os Alossauro! Boa! Deixei pra trás lá eles, ó! Muito bom, galera! Muito bom! Ih, rapaz! Os Alossauro acabaram de eliminar aqui! Ah, não, velho! Eliminaram um dos nossos! O cara chegou e teve ajuda ainda! Olha só! Vamos pegar esse aqui, ó! Toma! Mordi! Mordi! Tô mordendo! Ai! Nossa! Ele quase conseguiu se virar, velho! Deu umas mordidas nele! Mas consegui deixar bem ferido! Chegou mais Alossauros! E a gente perdeu um membro aqui da equipe! Eu nem sei mais pra onde aqueles outros Pyro Raptors foram! Os caras simplesmente foram embora e abandonaram a gente, velho! Só ficou eu e o cara aqui! Os caras se assustaram com os alos e sumiram, velho! Nossa! Ah, não, galera! Assim, não! Vamos correr aqui, então, e ir pro lago! Mas, bom! Já que a gente está sozinho aqui, praticamente, a gente vai ficando por aqui! Espero que você tenha gostado, se divertido! Não se esqueça aí de deixar o seu likezão! E também, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! Eu vou chegar aqui no Vale Encantado! Porque é o que parece aqui, ó! E tem um Pyro aqui ainda! Mó Beyblade, velho! Girando! Mas é isso aí, então! Muito obrigado! Até mais e tchau! Fui! Valeu! Tchau, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma